Amor, eu quero aproveitar a oportunidade de estar neste momento sendo gravado e declarar a todos que você é o amor da minha vida. Eu quero viver o resto dos meus dias aqui neste mundo ao teu lado. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias. Amor, eu quero viver o resto dos meus dias.